Oi gente, tudo bem com vocês? E dando sequência ao outro vídeo, eu já tô aqui com uma menininha e eu já maquiei ela e já fiz a sobrancelha e eu troquei os olhinhos dela, eu vou tirar, porque esse olho que veio nela é muito grande e ele tava muito torto. Aí, eu peguei esse aqui, que é um pouco menor, não é bem menor, não é tão pouco não, é bem menor que esse, aí eu vou trocar e já tirei o olhinho que estava e agora vamos ver como vai ficar, ela já está com brinquinho, vou abaixar a luz pra mostrar que ela já está maquiada e vermelhinha e bem fofa, já que a sobrancelha é feita. E agora vamos trocar esse olhinho, né? E aqui eu já troquei o olhinho e agora tem que calçar ele lá por dentro, por trás, pra ele não ficar andando pra lá e pra cá, porque se soltar eu tô com o dedo aqui dentro, ó. Mas se soltar ele fica andando pra ir pra cá. E bem que seria legal colocar ela olhando pro outro lado, né? Olhando pra lá, olhando pra cá, olho. Aí tem que calçar lá dentro, mas eu achei linda essa cor. Esse aqui era diferente, olha. Diferente aqui, a menina do olho era diferente. Aí vai subindo o olho, sozinho, ó. Aí tem que ir lá por dentro calçar, bem que ela ficou fofa olhando pra cima também. Tem que calçar pra ele não ficar andando, mas eu vou deixar esse aqui mesmo, achei bonito. E aqui temos uma princesinha linda, coloquei um vestido bem coloridinho, sapatinho. Aí ela tem brinco de pérola. E o cabelo ficou bem liso e bem brilhante. Olha o brilho desse cabelo, que lindo. Aqui atrás também ficou. Aí coloquei esse laço e essas pérolas pra ficar mais fofa. Sobrancelhas. Opa, não vou bagunçar seu cabelo não, bebê. Deixa assim pra aparecer a sobrancelha um pouco. Aí fixei os olhinhos. E está aqui fofamente, na minha cama. Muito amor, dá tchau pras titias. E ficou uma princesinha. E eu também terminei essa outra bebezinha. Aí fiz um macacãozinho pra ela. Tinha um pedacinho de tecido, aí eu aproveitei e fiz um macacãozinho. Aí fiz esse lacinho e coloquei essa tiara. E pintei também o rostinho. E fiz a sobrancelha. Pintei um brinquinho também. E já está aqui limpinha e novinha. Aí ela ainda falta tirar uma manchinha aqui, olha. Azul. Tá bem clarinha, mas eu quero tirar. Aí quando fizer sol, ela também vai lá pra fora com todo mundo tomar sol, né bebê? E aqui também, esse bebê fofinho e gordinho, eu já maquiei. Aí fiz a sobrancelha. E coloquei essa faixa que eu vou fazer um laço. Então o corpinho está secando. E aí se a bebê gordinha está aqui. Já maquiadinha, ó. O queixinho. Passei verniz na boquinha. Narizinho, ó. Tudo vermelhinho. A sobrancelha também. Fiz uns fiozinhos e coloquei brinquinho. E já já ela também está pronta. É só esperar o corpinho secar. E já já está linda. E também passei verniz nos olhinhos. É linda essa bebê. Olha que fofa. Essa também, né? Agora só falta arrumar o olhinho. Colocar o olhinho no lugar certo. Para ele não ficar subindo. Tem que colocar o dedo aqui por dentro e encaixar certinho. Para ele não ficar subindo. E temos uma bebê limpinha aqui também. Coloquei o vestidinho. Coloquei essa meinha. E lindos cílios. Agora ela tem cílios. A sobrancelha também fiz com lápis. A bochechinha e a boquinha. Aí fiz esse lacinho. E coloquei essa faixa. Brinquinho. É muito amor, gente. Esse nenê. Trazer mais perto para mostrar os cílios. Tinha um pedacinho de cílios aqui sobrando. E eu coloquei nela. Olha que fofa. Aí eu ainda não coloquei a chupeta. Mas vou colocar um pepecinho. Limpinha, gente. Ó, bracinhos. Perninha limpinha. Corpinho super limpinho e cheirosinho. Coloquei plumante novo. E o vestidinho também está limpinho. Ele está meio amassadinho? Está meio amassadinho, gente. Porque eu não tenho ferro de passar, não. Quer dizer, eu tenho, mas eu não uso. E aqui, ó. Mais de uma menina. Bem linda e fofa. E outro bebê também que já saiu do banho. Coloquei a roupinha que estava na outra bonequinha. E eu fiz sobrancelha. Fiz brinquinho também. Aí eu fiz verde. E passei o verniz. Aí ela está com uma tiara. E com esse lacinho bem bonitinho. E, ó. Uma manchinha ou outra, gente. Fica. Não está saindo porque não está saindo sol. Eu vou mostrar para vocês que os outros bebês estão ali fora. Então, assim, eu já passei a kinase para sair e agindo, mas não está saindo sol. Aí uma manchinha ou outra, gente, fica. Não tem jeito, né, nenê? E depois quando fizer um sol, é só passar, ó. Só um pouquinho e colocar no sol que sai tudo. Mas já ficou um amor, ó. Outra nenêzinha pronta. E olha aqui, gente, as crianças no varal. Todos os corpinhos, lavei todos eles. E estendi. E está chovendo muito. E vou mostrar os ursos também. Eles estão aqui, ó. Um grandão está aqui. Aí aqui estão os outros. E não vai secar tão cedo porque está uma chuva. Ó, encheu tudo ali de água. Chovendo já há uns dias. Mas ficaram cheirosinhos e limpinhos. E eu amei. Ó, bem limpinho também ficou. O polvo. E esse ursão, meu marido colocou ele de ponta cabeça. E centrifugou duas vezes os ursos. E aqui o corpinho eu deixei de molho, gente. Olha, meu marido já trocou a água duas vezes. Está saindo, mas está bem difícil sair dos membros. Aqui está com cloro. E olha, vai ficar um pouco manchado. E agora abriu um solzinho? Bem pouco, mas abrindo o sol. Bom, vamos ver, né? Se dá certo. Abriu só um pouquinho, ó. Dá para ver o sol ali. E está uma chuva e sol. Sol e chuva é casamento de viúva. E a Teté é meando. Vou mostrar para vocês onde está aqui. Estão aqui. Já passei a quinazem em todo mundo. Aqui é o que vai dentro da cabecinha. A Teté chegou a cuidar aqui, né? Teté. Esse também está bem manchadinho. Esse aqui eu preciso do sol muito forte. Extremamente forte. Essa era aquela que estava muito escura. E eu até agora não descobri o que era. Não sei se era graxa, peixe. Não sei o que era. Mas está assim. Vou passar de novo. Aqui, ó. Começa a clarear. A gente percebe que começa a clarear. Aqui também. E é isso, gente. Então, quando estiver pronto, todos. Aí eu vou mostrar. Vou fazer um próximo vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo a todos e tchau, tchau. Tchau, tchau.